Considerando a figura abaixo, calcule o valor da expressão x mais y. Então, vem aqui comigo. Eu tenho aqui um quadrilátero formado por dois triângulos, certo? O maior e o menor, dois triângulos retângulos. Eu quero saber quanto é a soma de x mais y. Então, eu vou encontrar o valor de x, depois o de y e somar. Ok? Então, aqui, analisando essa figura, é mais viável encontrar o valor de y primeiro, porque aqui eu tenho as medidas dos dois catetos, 8 e 4. O y aqui é a hipotenusa porque ele é oposto ao maior ângulo, que é 90, certo? O cateto, o lado oposto ao ângulo de 90, sempre é a hipotenusa, certo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras, diz o seguinte, o quadrado da hipotenusa, ou seja, y², é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, pode ser 4² mais 8², tranquilo? Então, y² é igual... 4², 16, tranquilo? Mais 8², 8 vezes 8, 64. Então, y² é igual... 16 mais 64, 80, tranquilo? Então, y é igual... Esse 2 sai daqui do expoente, você joga ele para o segundo membro, ele vai passar como raiz quadrada. Agora, você vai calcular a raiz quadrada de 80. Pessoal, 80 não é um quadrado perfeito, a gente pode fatorar o 80. Fatorando 80, nós vamos obter 2 elevado a 4 vezes 5. 2 elevado a 4 é o mesmo que 16. Então, vai ficar 16 vezes 5. Eu escrevi assim que fica melhor de você entender. Em vez de escrever 2 elevado a 4, você pode escrever 16, certo? E a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, esse 4, você tira aqui a raiz e fica o 4 fora do radical. E quem é que fica dentro? O 5 que não tem raiz exata, beleza? Então, você acabou de encontrar o y. Então, quer dizer, pessoal, que esse lado aqui, que é igual a y, se ele é igual a 4 raiz de 5, com certeza. Então, aqui é 4 raiz de 5. Agora, a gente pode encontrar o x. Por quê, gente? Porque eu tenho os dois catetos desse triângulo maior. E o x é oposto ao ângulo de 90. Então, x é a hipotenusa. Então, você pode escrever assim, ó. Quadrado de x, né? Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual a 3 raiz de 5 elevado ao quadrado, certo? Eleva tudo ao quadrado, mais 4 raiz de 5. Desculpa. 4. 4 raiz de 5 ao quadrado. Então, escreve aqui, ó. 4 raiz de 5 ao quadrado. Lembrando que quem está dentro do parênteses, você eleva tudo ao quadrado. Então, você vai fazer a conta assim, ó. Você vai calcular 3 ao quadrado, que dá 9, beleza? Aí, multiplica, ó. Vezes a raiz de 5 ao quadrado, pessoal. É a mesma coisa de 5. Ou a mesma coisa de raiz de 25, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. E a raiz de 25 é quanto? É 5. É como se você eliminasse esse índice com esse expoente aqui, ok? Mais 4 ao quadrado, 16 vezes... Aí, como eu já fiz aqui, ó. Raiz de 5 ao quadrado. Você elimina o índice com o expoente. Sobrou o quê? O radicando, que é 5. Beleza? Então, aqui, ó. X ao quadrado é igual a... 9 vezes 5, 45. 16 vezes 5 dá 80. Então, X ao quadrado, pessoal, é igual a... 45 mais 80, 125. Aí, X é igual... O 2 passa para o segundo membro como raiz. Então, raiz de 125. 125 também não tem raiz exata. Mas a gente fatora o 25, que a gente vai obter o quê? 5 ao cubo, que é o mesmo que 5 ao quadrado vezes 5. Beleza? Ao fatorar o 125, vamos obter 5 ao cubo, que é o mesmo que 5 ao quadrado vezes 5. Por que vezes 5, professor? É porque aqui tem 1, ó. 1 mais 2 dá 3. Então, 5 ao cubo, né? Isso aqui é a forma de fatorar 5 ao cubo. Quem sai da raiz é quem tem o expoente de 2, ó. Aqui, lembra-se que aqui tem 2. Então, você elimina esse 2 aqui do expoente com esse 2 do índice. Beleza? E o 5 sai da raiz. Então, vai ficar 5 raiz de 5. Beleza? Beleza, professor. Então, o que a questão está pedindo? X mais Y. Então, é só, pessoal, somar o valor de X mais o valor de Y. Tranquilo? E antes, pessoal, da gente realizar essa soma, eu peço que você deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Beleza? Então, aqui, ó. Vamos finalizar o vídeo. Então, o X é igual a quanto? O X é igual a 5 raiz de 5. Beleza? Esse aqui é o valor de X. 5 raiz de 5. Mais o Y. 4 raiz de 5. Na soma de radicais, pessoal, a gente soma o que está fora, né? No caso, 5 e 4 é 9. E repete a raiz, que no caso aqui é a raiz de 5. Então, quer dizer, professor, que X mais Y é igual a 9 raiz de 5? Com certeza. Exatamente. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau.